Oi gente! Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui e é daquele quadro clássico do canal que é Quanto Custa Viajar? E o destino de hoje é Campos do Jordão, então a gente reuniu aqui várias dicas, informações e valores para ajudar vocês a programarem a sua viagem. E Campos do Jordão tem fama de ser aquela cidade cara, né? Mas é! É, mas dá sim para viajar sem gastar muito. E o nosso primeiro tópico é sobre transporte. Bom, aqui você tem três opções. Você pode ir de ônibus, de carro ou até mesmo de excursão. Nós, todas as vezes que nós fomos, nós optamos em ir de carro, né? Porque para a gente é mais cômodo, então é melhor. E aqui você tem que levar em consideração os gastos com combustível e pedágios, né? Dependendo de onde você mora, de onde você vai sair, você vai gastar em torno de uns R$200,00 nesse quesito. Nós gastamos R$184,39. E uma outra questão que você deve levar em consideração se você for de carro é estacionamento. Os estacionamentos que ficam mais próximos ali do Capivari, do Centrinho, eles estão ali na média de mais ou menos R$20,00, né? Se você quiser também, você tem a opção de estacionar em alguns estacionamentos que estão um pouquinho mais distantes. Você encontra ali por R$15,00, às vezes até por R$10,00, né? Dependendo de onde for. Mas caso você não queira gastar com esse estacionamento, você pode simplesmente deixar na rua. Só que vai ser bem difícil de você parar no centro. É quase que impossível achar a vaga lá. Com muita sorte de achar. Vai ser muita sorte mesmo. Então, você vai ter que andar um pouco mais afastado dessas principais ruas ali, daquele centrinho, pra conseguir encontrar alguma vaga. Mas mesmo assim, tem um porém. Dessa última vez que a gente foi, principalmente agora, dessa última vez, a gente reparou que tem bastante flanela na rua. Então, de qualquer forma, você não vai conseguir fugir de deixar um dinheirinho. Então, obviamente, o seu gasto vai ser um pouco menor, mas você consegue. Tem a sua opção de deixar na rua. Só que vai ter que andar um pouquinho. Mas, você consegue deixar. É, a gente deixou na Avenida Emilio Ribas, lá... Se eu não me engano. Bem depois ali da estação. Então... Deu uma pernadinha. Se eu não me engano, a gente tinha que andar em torno de uns 15 a 20 minutos até chegar ao centrinho, né? A partir do centrinho, é. Então, tem essa opção. Aí você já aproveita e faz aquele... Já queima as calorias do chocolate. Exatamente. E nós pesquisando, né? Aqui na internet, a gente encontrou essa informação de que a Pássaro Marrom, ela faz esse trajeto, né? Essa linha que vai até Campos do Jordão. Ela sai daqui do Terminal do Tietê e sai a R$64,15 a passagem. Só que aí vai depender muito de onde que você tá, né? De onde você vai sair. Pode ser que esse valor tenha uma diferença, né? E a empresa também, né? Também, com certeza. Por do Rio de Janeiro, de Minas, né? Exatamente. Mas aqui de São Paulo é com a Pássaro Marrom. Ou se vocês preferirem também, tem a opção de fazer a excursão, como eu havia mencionado. Aqui embaixo tem o link da Conexão Turismo. Essa é a empresa que a gente indica pra vocês, caso vocês queiram fazer, né, esse passeio através de excursão. Então a gente deixa que o conteúdo deles entre lá pra vocês verem. E tem vários pacotes também pra outros lugares. Sim. E o pacote pra Campos do Jordão, se não me engano, tá R$127, então acho que é um valor bem ok pra você fazer ali um bate e volta. Inclusive, se vocês comprarem um pacote com eles utilizando o nosso link que tá aqui na descrição, vocês não pagam nada a mais por isso e ainda ajudam a gente. É isso aí, então. Lembrando que se vocês forem de excursão, né, eles têm ali um roteiro já que eles seguem, né, os lugares que eles passam. Então vocês vão ali com o ônibus da excursão. Mas se por acaso você for com um ônibus comum e quiser fazer o seu próprio roteiro, aí você vai precisar se locomover ali na cidade. E essa questão, assim, não é tão grande problema lá em Cruz do Jordão, até porque tem Uber que funciona bem. O centrinho ali, os lugares são próximos, a não ser que você queira ir pra um outro lugar ou subir o Morro do Elefante que não seja de teleférico, enfim. Daí você vai precisar de algum carro, então lá funciona bem o aplicativo, né, de carro por aplicativo, Uber. Então vocês têm que considerar esse gasto também. Outro ponto bem importante aqui numa viagem é a alimentação. E aqui é o ponto fraco, né, das pessoas. E também é a parte mais cara. Mas tem um segredo, que talvez não seja, assim, tão segredo, que é você fugir ali do óbvio, fugir ali do centro do Capivari. Então se você quiser restaurantes com preços mais acessíveis, é ideal você procurar ali nas ruas adjacentes, paralelas, né, fora ali do centro do Capivari. Da última vez, a gente comeu no restaurante Aconchego de Campos. Ele tem uma comida, assim, bem estilo caseira, né, e são pratos a partir de R$21,00. Então a gente achou super acessível e a comida também é de boa qualidade. E ele não fica ali no centro, né, ele fica próximo ali do Capivari, não é considerado um Capivari, mas ele não fica naquelas ruas centrais onde ficam os maiores restaurantes, né, ele fica um pouquinho mais afastado na Galeria Suíça. Mas é um local que a gente achou muito bom e que vale super a pena. Um outro ponto aqui também são os chocolates, né. Quem vai pra Campos do Jordão sempre quer comer aquele chocolate. A gente é um deles. E a gente comprava os chocolates ali na ducha de prata porque a gente achava que era mais barato, né, e realmente é mais barato do que lá no Capivari. Só que dessa última vez a gente descobriu, né, o pessoal comentou com a gente no Instagram, nossos seguidores, de que a fábrica da Spinassi ela é um pouco mais em conta porque, na verdade, se não me engano, são duas lojas lá. E aí tem a Matriz. E a Matriz é mais barata ainda porque ela é distribuidora. Então, lá você acaba encontrando preços melhores. O chocolate que a gente costuma comprar lá na ducha de prata é da Spinassi, então ele já é um pouco mais barato. Só que se você comprar na própria fábrica deles vai sair mais barato ainda. Uma outra seguidora também falou pra gente que se... Que me parece que se você for seguidor do Dicas de Campos, um perfil do Instagram, alguma coisa assim, você consegue um desconto a mais lá na Spinassi. Então, parece que tem que seguir algumas regrinhas lá. eu não sei muito bem, mas também fica aí essa dica. E, por fim, o fundi, que também é bastante consumido lá em Campos do Jordão. Esse é um ponto um pouco difícil, né? Porque a maioria dos lugares que tem no fundi é ali no Capivari. E, assim, o que a gente encontrou lá, um pouco mais barato, a gente não comeu, mas a gente deu uma olhada, né? Foi R$150, ali em torno de R$150 para duas pessoas. E o nosso próximo tópico é sobre hospedagem. E, sim, Campos do Jordão tem opções desde uma mais simples até uma mais sofisticada. E nós vamos falar aqui para você uma coisa que a gente sempre fala, mas se você vai para lá em baixa temporada e em dias de semana, você vai pagar muito mais barato. E até porque Campos do Jordão ele é muito procurado na época do inverno. Então, essa é a época que vai ser a época mais cara. Então, se você for no verão, por exemplo, você vai pagar muito mais barato. A gente indica que vocês pesquisem quando vocês forem querer ver alguma acomodação, sempre no Booking e também no Airbnb, que são dois aplicativos que a gente sempre usa, nos ajuda bastante, a gente sempre encontra preços bem acessíveis. E da última vez que a gente foi lá, a gente se hospedou em uma pousada na qual a gente pagou R$128 a diária. A gente achou que era um valor até legal e essa pousada, a gente pagou esse valor porque ela não ficava tão perto do cintrinho, ela ficava um pouquinho mais afastada. Então, você vai conseguir encontrar uma base de valores aí mais ou menos nesse valor, né? Sim, a gente também foi fora da temporada, da alta temporada e em dias de semana, então foi o que ajudou bastante. E Campos do Jordão é uma cidade que é muito procurada também por conta dos passeios e esse é o nosso último tópico aqui. O Parque Capivari, ele estava em reforma, Está bem diferente de quando a gente foi da última vez e lá tem várias atividades, só que a gente acha um pouquinho caro. O teleférico, por exemplo, é R$60,00 por pessoa, o Trenó, que agora tem igual ao que tem lá em Canela, ele custa R$70,00 para duas pessoas, só que ele tem várias atividades, né? No vídeo que a gente fez, o último, a gente foi lá e a gente mostrou, então se vocês quiserem dar uma conferida, a gente vai deixar aqui nos cards. O passeio de quadriciclo lá também é bem famoso e a média de valor está ali entre R$200,00. Só que tem vários lugares e várias atividades que dá para vocês aproveitarem gratuitamente e isso a gente mostrou no nosso primeiro vídeo aqui de Campos do Jordão, da primeira vez que a gente gravou, a gente vai deixar aqui também linkado, então são dois vídeos e algumas outras atrações pagas que tem, que é o Ordo Florestal, que a gente gostou bastante, custa R$18,00 por pessoa, mais R$14,00 no estacionamento, tem o Museu Felicia Lanner, que é R$15,00, Bosque do Silêncio a gente não conheceu, porque a gente achou também um valor um pouquinho alto por pessoa, que é R$30,00, mas todos eles têm meia entrada, então se você tiver meia entrada, já melhora bastante. E daí também tem o Amantikir, que é um parque bem famoso lá, só que ele também é bem caro, se não me engano é R$60,00 ou R$80,00 o ingresso, então a gente não visitou dessas duas últimas vezes, mas dá para aproveitar bastante, a gente acha que dá para fazer sim, uma viagem boa se você fizer o planejamento e mesclar bem as atividades que você quer, que são pagas e as gratuitas. Então para fazer um resumo aqui, as principais dicas que a gente dá para vocês é em relação à temporada, esse atentado e o período que você vai visitar Campos do Jordão, se você quer economizar, procurar a baixa temporada e também procurar hospedagens e restaurantes. Que sejam um pouco fora ali do tumulto. Exatamente. E se possível, durante a semana também vai ser bem mais barato. E também fazer aquele planejamento financeiro, que a gente já falou aqui para vocês, ver aquilo que vocês têm disponível, aquilo que dá para pagar de atividade, aquilo que não dá e em resumo é isso. Um bom planejamento é o que vai fazer vocês conseguirem aproveitar mais a sua viagem e talvez até gastar um pouquinho menos. Sim. E vale lembrar também que a gente tem um roteiro personalizado e que a gente faz de acordo com o orçamento, com os gostos da pessoa. Então aqui na descrição tem um formulário que vocês podem preencher, a gente faz uma série de perguntas, você coloca o destino, as possíveis datas, está bem completinho. Se vocês quiserem, está aqui na descrição e o valor dele é R$35,00 por dia de viagem. Então pessoal, esse foi o vídeo, a gente espera que vocês tenham gostado, que essas informações, que essas dicas realmente ajudem você de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, não esquece, já deixa o like aqui para nos fortalecer mais ainda. Se inscreve neste canal se você não for inscrito, se você for no por aqui, se inscreve para não perder, vai ter muito vídeo bom esse ano, escuta o que eu estou falando. E também não esquece, também a gente tem o nosso Instagram lá no arroba traços do mundo, a gente posta vários conteúdos bacanas também lá. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo? Sim. Tchau. 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 Tchau.